Eu tento viver, eu tento mostrar No lado do bem e do mal os obrecer Eu já me entreguei, mas consegui controlar O que tem dentro de mim, faz tempo que quer acabar No meu peito eu sinto todo dia agonia Sem paz eu fico somente em matar, traz alegria Isso não faz sentido pra minha vida Mas sigo o meu caminho, me encontrei com destino Sei que não vou viver pra sempre, mas aproveito enquanto eu vivo Me torno em bruxo, meu passado não foi fácil Facilitando meus planos, deixando tudo de lado Parece mar de pecado, onde estou afogado Agora entendo, preciso ser forte, esquecer do passado Parece que as provas aqui só tem aumentado Mulheres do meu lado, elas tem me abandonado Será que um dia foi amado? Esquecerei dos momentos amados Eu tento viver, eu tento mostrar Meu lado do bem e do mal o sobressai Eu já me entreguei, mas consegui controlar O que tem dentro de mim, faz tempo que quer acabar Eu tento viver, eu tento mostrar Meu lado do bem e do mal o sobressai Eu já me entreguei, mas consegui controlar O que tem dentro de mim, faz tempo que quer acabar O futuro é tudo que eu espero O bem que tem, então vem Destino eu aguardo, pacientemente Fazendo o impossível Tô vivo, mas pela morte eu passei Não entendo, mas encontrei Não esperei, esse dia chegou E eu pensei, porque lá você me deixou Cê já sabia, então por que não me buscou Eu me tornei um bruxo, um lobo branco E agora sou o que sou, faço o que faço Sem ao menos ter escolhido Isso me chama de carne e ser o que fiz Pra merecer isso, espero algo a mais Não viver apenas isso, me tratem como igual Pois nesse mundo só viu Ele tá bem da verdade, mas a ela não se entrega Eu sempre fiz do jeito certo Mesmo assim eles nego, não tenho culpa Se a essa missão eu me entrego Minha vida tem um propósito e disso eu estou certo Eu tento viver, eu tento mostrar Que lá tudo vem, tudo mal sobressai Eu já me entreguei, mas consegui controlar O que tem dentro de mim, faz tempo que quer escapar Eu tento viver, eu tento mostrar Que lá tudo vem, tudo mal sobressai Eu já me entreguei, mas consegui controlar O que tem dentro de mim, faz tempo que quer escapar